Tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do que? Tipo, qual que é a história? O que você come? Comida Não tem, você não é dessa Não é maconha, tá? É, foi, foi muito rápido Foi com o Gordogs Com o Gordogs, sim, lógico Eu racho o bico com as fotos que ele posta Muito bom, né? Então, eu já conheci o Gordogs já de tempos Porque desde as primeiras vezes que eu vim pra São Paulo Ainda quando eu fazia aquele estágio, né? Que eu ia poupando dinheirinho pra conseguir também viajar pra São Paulo Pra ir pros eventos e começar a conhecer aquela galera Eu fazia cosplay também Isso 2015, 16 ali É, 2014, 2015 E aí, num desses primeiros eventos Eu já conheci logo de cara o Gordogs Assim, super gente boa, super aberta Então, já começamos a entrosar ali com toda a galera do meio Então, conheci o Gordogs, tinha uma boa amizade com ele E aí, quando eu vim pra São Paulo em 2017 Só pra virar o ano Eu já aproveitei que tava lá Ah, o Gordogs me convidou pra fazer uma gravação Vamos gravar Aí, depois, ele ia ter um rolê E aí, ele nos convidou Eu e minha irmã Ah, eu ia ter um rolê na casa de um amigo meu Ele tá lá fazendo uns drinks Se vocês quiserem ir E aí, até tinha uma outra galera no mesmo lugar ali da gravação Indo pra um outro Mas a gente decidiu ir com o Gordogs Mudou o seu destino Mudou completamente E aí, você tava no rolê E, de repente, eu brotei no apartamento dele Entrega Genial Genial E aí, logo nessa primeira noite A gente começou a conversar Acho que ele tinha colocado músicas do The Sims pra tocar na televisão Músicas do The Sims é maravilhoso Nossa, aí virou assunto Nossa, já brilhou o olhinho ali, sabe? Aí ele começou a falar das épocas dos jogos da Level Up Ragnarok Ragnarok? Ele é todo do Hag, hein? Olha, se deixar esses dois conversarem Então, ali já o papo já rolou super Da hora Foi, né? No outro dia a gente ficou e foi E aí ficou pra sempre Não conseguiram mais se desgrudar No outro dia vocês ficaram e ficaram pra sempre Aí eu ficava uma semaninha em São Paulo Voltava, falava pra minha mãe Olha, eu vou ter um evento de tal e tal Eu já aproveito e fico lá no Gabriel, né? E a minha mãe falava assim Mas esse cara aí é de sério mesmo? Como é que é dele? Ele vai casar? Ela falava assim Ele vai te pedir em casamento? E casou E ele já até falava sobre isso E eu que tipo Mas você trouxe as suas malinhas pra cá Tipo no mesmo ano? Alguns meses depois? Sim, no mesmo ano Assim, acho que o momento Onde eu precisei trazer o PC Casou O PC Pra alguns é cachorro Pra alguns é... PC Pra alguns é escova de dente, né? Escova de dente Escova de dente sempre me preocupou Quando a Azul trouxe a dela Eu falei, tá sério Eu falei, ué, você quer que eu fique com bapho aqui Enquanto eu venho te visitar? Escova de dente é assustador sempre Mas se for o PC O PC é mais ainda Você tem que arranjar um espaço, né? Você tem que arranjar um espaço, né? Aí você fala, eita, veio pra ficar, né? É, foi bem engraçado assim Porque eu já fazia minhas lives Então eu precisava cumprir horas Ao vivo lá E como é que eu ia ficar fora de casa? Eu precisava do meu PC Você tinha um contrato tipo de 80 horas? Aquele absurdo assim? Você ainda tá nisso? É que 80 horas eu acho muita hora Pô, já tão acostumada a nossa vida Nossa, 80 horas Hoje eu faço uma média de 120, 130 por mês 130 horas por mês É, vai que vai Naquela época eu fazia uma cena É muita hora por dia É, vai que vai ter É, vai que vai ter